Olá pessoal, estou novamente aqui, a professora Dagmar, com a nossa aula de robótica. Nós vamos começar a nossa aula hoje um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês uma história. A história de hoje é com o título Parque de Diversões em Pijamarama, com os autores do Frederic Bertrand, Michel Leblon e Alina Varela. Vamos comigo nessa aventura? Então o nosso personagem aqui, começa aqui. Vamos meu garoto, chega de bagunça. É hora de ir para a cama? Acabou a enrolação. Já? Ah, boa noite papai. Está tudo escuro. Ainda bem que o pijama listrado é bilhete premiado para a aventura. Podemos começar a sonhar. Vupti, vamos dar uma volta. Ai, que cheiro de pipoca. Vocês não acham? Uau! Essas luzes, essa música, essa algazarra. Todo mundo parece se divertir. E aqui, pessoal, a gente vai ver como o nosso personagem vai se divertir. Vamos ver a algazarra, as músicas e as luzes? Olha só o que o nosso personagem estava vendo lá no parque de diversões. O que chamou a atenção dele. As luzes piscando. Algazarra. A música a gente não consegue ouvir, mas fica na nossa imaginação. Mas as luzes piscando, aqui nós conseguimos ver. A história vai continuar. Preste atenção. Vamos ver os carrinhos no engarrafamento na pista de bate-bate? Essa é a pista do carrinho bate-bate. Olha os carrinhos no engarrafamento. Eles se batendo. Olha quantos. Que algazarra. A aventura vai continuar. Cuidado. Atenção. Bang, claque. Bang, bang. Três tiros de chumbinho. Bang, claque, claque. Pimba. Na mosca. Vamos ver que brinquedo é esse de atirar na mosca? Esse é o brinquedo do tiro ao alvo. Onde os alvos ficam rodando e precisa acertar a mosca. Mas não é só um alvo. São três alvos que ficam girando ao mesmo tempo. Será que a gente consegue acertar na mosca com tanto movimento? Mais aventuras vem pela frente. Me acompanhe. Uhul! Tchum! Que aguaceiro! Ainda bem que o pijama listrado é perfeito para cachoeiras. Vamos de novo? Oba! Ah, e agora vem as ondas. Venha a cachoeira. Venham comigo e com o nosso personagem navegar nas ondas do parque de diversão. Então, neste parque de diversões, existe um brinquedo aonde ele cai na água. E aqui estão as ondas desse brinquedo. Vamos conosco surfar nessas ondas? Elas estão meio revoltas. Olha como elas se movimentam. Mas as aventuras ainda não acabaram. Vamos ver o que o nosso menino de pijama vai brincar agora? À direita? À esquerda? Por aqui? Por ali? Ou por lá? Ah, puxa vida! Onde é a saída do labirinto de espelhos? Agora nós temos um labirinto de espelhos. Será que nós podemos fazer o nosso amigo sair? Vamos ver como ele se sente dentro desse labirinto? Nossa, olha esse labirinto! Que confusão! Tanta gente querendo sair. Será que é fácil sair desse labirinto? Tantos becos, tantas paredes, tantos espelhos que me fazem ver de maneiras diferentes. Como que a gente vai sair agora deste labirinto? Vocês acham que a aventura acabou? Enganado! Ele vai continuar. Vamos ver? Aqui é proibido, mas de pijama tudo é permitido. Estou no coração da montanha russa. Ele é cheio de dentes que fazem clac, clac, clac. Ó, foi! Rodas cheias de dentes. Isso lembra alguma coisa que a gente já viu. Vamos ver? Com certeza você vai reconhecer. Vejam bem como é o coração da montanha russa. Isso lembra o quê? Nós já tivemos uma aula sobre esse conceito tecnológico. Olhem aqui as engrenagens. O coração da montanha russa. Cheia de engrenagens interligadas entre si. Olhem só as nossas engrenagens. A aventura continua. Venha participar conosco ainda. Ufa! Aqui em cima é mais sossegado. Bom, mais ou menos, né? Ah, está muito rápido. Opa! Quase saio voando. E o nosso personagem está no alto de uma montanha russa e ele consegue visualizar outros brinquedos do parque. Vamos ver o que ele visualizou agora? O nosso personagem de pijama vai visualizar o fantástico, o mágico, a nossa roda gigante. E a nossa roda gigante gira. Aqui também temos o nosso eixo e uma roda. E aqui a nossa roda gigante, cheia de luzes e de cores. E a aventura está quase terminando. Mas venha participar. Não desista agora no final. O parque de diversões é super bonito, visto do alto. Droga! Esqueci de pegar a pipó. E como é visto lá de cima? A visão é bem diferente do parque visto de baixo com o visto de cima. Vamos ver como ele é visto? E assim o nosso personagem de pijama vê o seu parque de diversões visto de cima. Olha ele lá, no meio das luzes, da algazarra, da música. E no meio de toda essa festa... Bom dia, meu garoto! De pé, hora de acordar. Bom dia, Pipo é papai! E assim terminou a história. Será que foi uma história? Ou será que não foi o sonho do menino de pijama? Gostaram? Que bom que vocês gostaram! Então nós vamos ver agora o que essa história tem a ver com a nossa aula de robótica de hoje. Na história, o menino de pijama, ele tinha um ingresso. Era o seu pijama. O seu pijama listrado era o seu ingresso. E para o parque de hoje, que vocês vão ver daqui a pouco, também vai precisar de um ingresso. Vamos ver como fazer para entrar no parque e conseguir esse ingresso? Nós vamos fazer uma atividade que vocês, inclusive, já conhecem. Lembram daquela aula que a gente teve de como que um computador pensa que nós fizemos alguma atividade? É ela que vai permitir agora adquirir o ingresso. Vamos participar juntos? Lembram dos nossos códigos? Cada símbolo tem uma letra. Então vocês estão vendo ali na parte de cima os códigos com as suas letras. E embaixo nós temos apenas os códigos. Que palavra? Qual é a senha que está escondida nesses ícones aqui? Vamos fazer juntos? Essas vocês não vão precisar registrar. É só para a gente participar nesse momento. Então o nosso primeiro símbolo é um símbolo de uma árvore. Qual é a letra da árvore que está relacionada? É a letra A. Então aquele primeiro código nós já conseguimos desvendar. O segundo. O segundo é a lua. Qual é a letra relacionada com a lua? O L. Devagarinho a palavra vai se revelando. O terceiro. O terceiro nós temos o símbolo de uma escada. Qual é a letra? A letra E. A quarta. O quarto símbolo. O quarto código é uma gota. Que letra que está associada a essa gota? A letra G. Será que alguém já descobriu qual é a palavra que vai dar o ingresso para vocês? Nós vamos continuar. O próximo é o raio. O raio é a letra R. Opa! Estamos quase terminando. Agora nós temos a igreja. Que é a letra I. Opa! Você já descobriu? A última é igual a primeira. A árvore que é com a letra A. Pronto! Agora vocês já têm o ingresso, o código para vocês conseguirem resgatar esse ingresso. Vocês querem pegá-lo? Então aqui está o seu ingresso. E hoje vocês estão convidados a participar do Parque de Diversões da Robótica. Está certo que nesse momento a gente não pode ir até um parque de diversões. Mas nós estamos trazendo o parque de diversões para dentro da sua casa. Vamos brincar juntos? Então, bem-vindos ao Parque de Diversões da Robótica. E a partir de agora nós vamos ver alguns brinquedos. E vou dar uma outra notícia para vocês. Essa aula do Parque de Diversões não vai se encerrar só hoje. Porque o Parque de Diversões tem muitos brinquedos. E nós vamos mostrar muitas montagens para vocês. Então, se preparem para essa aventura que vai ter vários dias com elas. E o nosso primeiro brinquedo que eu vou mostrar para vocês é a Roda Gigante. Quem nunca viu pessoalmente ou até mesmo na TV uma Roda Gigante. Mas só para vocês saberem bem rapidinho. A primeira Roda Gigante foi construída lá nos Estados Unidos em 1893. Realmente muito tempo atrás, pelo Ferris Well. Então, ele construiu com muito ferro, muito parafuso, uma Roda Gigante. E lá naquela época não tinha cadeirinhas. Olha só! Tinha, parece cabines. Sabe do que ela era feita? De ônibus escolar. Tiraram as rodas e colocaram ela na Roda Gigante. E dentro de cada ônibus ou cada cabine cabiam 60 pessoas. Só que essa foi uma Roda Gigante. Foi a primeira, bem antiga. E hoje nós temos outras Rodas Gigantes. Maiores, outras menores, outras mais antigas, outras diferentes. E vou convidar agora para vocês darem comigo um giro pelo mundo para conhecer algumas Rodas Gigantes que eu separei para vocês. Vamos ver? A nossa viagem vai começar pela Roda Gigante que está em Londres, lá na Inglaterra. Ela é a London Eye. A London Eye é uma Roda Gigante que fica às margens do rio Tamisa. Olha só onde que ela está. Então, aqui do lado nós vemos a foto dela. E aqui a gente consegue ver uma projeção de onde ela está de verdade. Então, é uma Roda Gigante turística. Ela não é de um parque de diversões. E ela sempre fica montada às margens desse rio. Agora, nós vamos fazer uma viagem para o outro lado do Oceano Atlântico. Nós vamos agora lá para os Estados Unidos, em Las Vegas. E lá está a maior Roda Gigante do mundo. É a High Roller. Então, aqui a gente consegue visualizar a Roda Gigante. Ao lado nós temos a foto dela. E aqui ela está. Vejam que às vezes ela é muito maior do que muitos prédios que estão em volta. Então, a High Roller é a maior Roda Gigante do mundo. Agora, a gente vai para o outro lado do planeta Terra. E nós vamos conhecer uma Roda Gigante. Ela não é uma das maiores. Mas ela é interessante porque ela fica em cima de um rio. Olha que bacana. Ela aqui na China. Ela é uma Roda Gigante. Em cima do rio. E vejam bem com o que ela é parecida. Ela não parece com uma Roda de uma Bicicleta. Que nós temos aqui o eixo, o aro, os raios. E aqui aparece uma estrutura de uma Bicicleta. Eu mostrei essa Roda Gigante para vocês justamente porque é uma Roda Gigante diferente. Bonita. Em cima de um rio. Então, eles aproveitaram esse espaço para construir essa Roda Gigante, que é a mesma lógica lá da London Eye. Ela não é desmontada. Ela não está num parque de diversões que, quando ele vai embora, a Roda Gigante é desmontada. Ela fica fixa. Então, a gente viu uma Roda Gigante em Londres, nos Estados Unidos, aqui na China. Mas vocês sabem que aqui no nosso país, no Brasil, nós também temos uma Roda Gigante famosa? Então, é uma Roda Gigante, construída lá no Rio de Janeiro. Então, vamos para o Rio de Janeiro, que é a Hill Star. Só que nessa imagem aqui do computador, olha que interessante. A gente não consegue visualizar porque ela não foi... Quando foi tirada essa foto aqui nesse aplicativo, ela ainda não foi construída. Mas aqui no lado, a gente pode ver a foto dela, quando ela agora ficou pronta. Então, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, nós também temos uma Roda Gigante, que não é junto com o parque de diversão, que ela é desmontada. Ela vai ficar sempre montada para que as pessoas andem nela e possam ver, principalmente, a vista que está em torno dessa Roda Gigante. Então, aqui vocês puderam conhecer um pouquinho das curiosidades das Rodas Gigantes que temos aqui no nosso mundo, aqui no planeta Terra. Com certeza, existem outras muito bonitas, outras mais antigas, mas aqui a gente viu algumas e, principalmente, essa que está aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, a Hill Star. Então, nesse nosso giro ao mundo, vocês viram algumas Rodas Gigantes. Eu separei aqui para vocês três Rodas Gigantes. Uma aqui no Brasil, que a nossa Hill Star, ela tem 88 metros. Você sabe o que seria 88 metros? É um prédio de mais ou menos 25 andares. A Roda Gigante, que está lá em Londres, que é aquela Roda Gigante turística, ela tem 135 metros. É o que vale a um prédio de 38 andares. E a maior Roda Gigante do mundo, a dos Estados Unidos, que é a Hill Roller, tem 168 metros. Sabe o que? É o que vale a um prédio de 47 andares. Muito grande, não é? Só que agora, a gente não precisa ver essas Rodas Gigantes apenas aqui pela nossa tela. Eu vou trazer para vocês uma Roda Gigante feita com o nosso material do Ludo. Vamos ver como ela ficou? Apresento para vocês a Roda Gigante com o Ludo. Essa Roda Gigante, ela foi construída com as peças do Ludo, que é o kit que está na escola de vocês. E o máximo que a gente colocou a mais foram palitinhos aqui de churrasco para que as cadeirinhas ficassem móveis. Mas ela está aqui. Vamos ver ela funcionar? Então, nós temos o motor que está acoplado aqui numa torre paralela. E vamos fazer a nossa Roda Gigante girar. Olha só como ela gira. Bacana, não é? Vamos ver agora, analisar um pouco essa nossa Roda Gigante, para lembrar o que nós já vimos dos conceitos tecnológicos? Então, vamos agora analisar primeiro a Roda Gigante. A Roda Gigante, ela rodou, certo? Então, com esse giro, nós vamos ter os eixos. E lógico, como o nome já diz, Roda Gigante, nós temos a Roda. Então, na nossa construção, vocês vão conseguir ali observar aonde está o eixo e aonde está a Roda, que é a Roda Gigante. E lembrando que na nossa construção, essa construção que foi feita, nós também temos a estrutura. Nós temos a estrutura fixa, que permite ela ficar parada, mas nós também temos ela móvel. Mas vocês perceberam que na parte fixa, nós temos vários triângulos. Você lembra dessa nossa aula, né? Que quanto mais triângulos, essa estrutura interna ficou mais fixa. Só que nós temos também a montagem de onde está o motor. Nós tivemos que fazer uma outra estrutura para deixar o nosso robô perto, né? Da nossa Roda Gigante, para que o motor pudesse funcionar. Então, para ele funcionar, se vocês puderem ver aqui no meio, nós temos uma engrenagem aqui. Sabe por que foi colocada essa engrenagem? Nós colocamos a Roda Gigante direto no motor. Vocês sabiam que ela não funcionou? Ela não estava funcionando, ela não tinha força. E nós tivemos, então, que colocar as engrenagens. Então, aqui a gente pode reforçar o papel da engrenagem, que também ajuda a dar mais força, né? Potencializar a força desse motor para poder girar a Roda Gigante. E, lógico, além das engrenagens, nós temos também a estrutura. Agora, nós vamos mostrar para vocês um segundo brinquedo que o parque de diversões tem. Com certeza, vocês vão gostar. Agora, vocês estão convidados a fazer um passeio no trem fantasma. Quem não gosta de, às vezes, levar um sustinho? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, vocês sabiam que a gente consegue fazer um trem fantasma aqui com o Ludo? Então, eu vou convidar vocês agora para essa aventura assustadora do nosso trem fantasma da robótica. Venha comigo! Nós temos aqui duas montagens. O carrinho do Ludo, que ele vai ter, inclusive, uma fantasia, que é o carrinho que vai levar os nossos visitantes do parque. E aqui, nós temos também o Ludo, com uma programação e uma montagem. Isso eu não vou falar ainda. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu vou ligar o nosso robô, vou colocar a fantasia dele, e vou pedir para ele seguir a linha. Vamos ver o que vai acontecer? Você vai entrar no nosso túnel do terror e vai passar na frente. O que levantou? Uau, fantasma! Ainda fez buu! Está certo que é um buu mais tecnológico, mas é para assustar. Vamos ver mais uma vez os nossos visitantes sendo assustados? Então, assim, nós fizemos a nossa aventura dentro do trem fantasma. Agora, nós vamos dar uma analisada nas duas construções que nós fizemos aqui no trem fantasma. O primeiro, que é o próprio carrinho, onde estavam os nossos participantes, que a gente consegue identificar, primeiro, a estrutura. Lógico, sempre tem que ter uma estrutura. E temos também os eixos e rodas. Ali em vermelho, vocês conseguem identificar aonde está o eixo e aonde está a roda. E temos também o sensor que o nosso carrinho estava lendo a linha. Então, ele tem um sensor aqui embaixo que é o sensor de cor, de conseguir reconhecer a linha preta. E no nosso fantasma aqui, que ele levanta e faz buu, nós podemos reconhecer o quê? Nós temos também a estrutura. Eu acho que você já descobriu, né? Que a estrutura vai estar sempre presente em qualquer montagem. E além da estrutura, nós temos também a alavanca. Lembra da nossa aula da alavanca? Nós temos ali o ponto de apoio, nós temos a barra, é uma barra curtinha, onde estava colado o nosso fantasma. E o nosso fantasma, ele alternava, né? Como o ponto potente e o ponto resistente. E quando o fantasma passava, para ativar ele, para ele levantar e fazer um som, nós temos também o nosso sensor de movimento, ali o de infravermelho, ou melhor. Então, ele vai captar a presença do carrinho e vai acionar o motor, a nossa alavanca, que o fantasma sobe e depois ele desce. Agora, com esses dois brinquedos que vocês viram, da roda gigante e do trem fantasma, nós vamos fazer a nossa atividade. Então, eu vou dar um tempo agora para vocês pegarem o caderno, a folha de registro e fazer o cabeçalho da aula de hoje. Música Então, a nossa atividade hoje vai ser a robótica com a matemática e com o nosso parque de diversões. E a atividade é em cima aqui do nosso brinquedo do trem fantasma. Veja agora o desafio que eu vou dar para vocês. O nosso carrinho do trem fantasma, ele cabe três pessoas, né? Então, cada carrinho são três pessoas. E eu quero que vocês completem a tabela abaixo com o número total de pessoas que estarão lá no trem fantasma, de acordo com a quantidade de carros. Então, agora no caderno de vocês, vocês não precisam copiar o enunciado da atividade, só vocês precisam copiar e preencher aquela tabela que está abaixo. Um carro cabe em três pessoas. Quantas pessoas vão estar em dois carros? Quantas pessoas vão estar em três carros? E quantas pessoas vão estar em quatro carros? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem rapidinho e preencherem a tabela. Música 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 Bom, então vamos fazer juntos, né? O nosso problema de hoje. Então, o que foi pedido para vocês? No trem fantasma, cabem três pessoas em cada carrinho. Né? Completando a tabela com o número total de pessoas que estarão no trem fantasma, de acordo com a quantidade de carros. Então, vamos agora fazer juntos, tá? E vocês podem corrigir. Então, o primeiro carro, nós temos três passageiros, né? Três participantes do trem fantasma. Agora, se eu tenho dois, então o que nós vimos aqui? Que um eu tenho três e com dois eu tenho mais três. Então, eu tenho três mais três ou então nós podemos transformar em duas vezes o três. Que nós vamos ter agora seis pessoas. Agora, vai entrar mais um carrinho. Então, nós temos mais três pessoas. Então, temos três do primeiro carrinho, mais três do segundo, mais três do terceiro. Três mais três mais três ou três vezes o número três. E já estamos com nove. Agora, vai chegar o nosso quarto carrinho com mais três pessoas, né? Então, nós temos três do primeiro, três do segundo, três do terceiro, três do quarto. E nós podemos agora transformar em quatro vezes o número três de três pessoas, que vão ser doze. Então, nós podemos ver aqui a tabuada do três. Então, nós temos o dois vezes três, seis. Três vezes três, nove. E quatro vezes três, doze. Vamos ver como ficou, então, a nossa tabela lá da nossa atividade? Então, um carro, nós temos três pessoas. Dois, seis pessoas. Três, nove pessoas. E quatro carros, doze pessoas. Vocês viram como a matemática entrou aqui junto com a robótica? Espero que vocês tenham gostado. e não esqueçam, na próxima aula, a aventura continua.